Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta e sabe que esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE e que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todos os dias nós estamos aqui nesse horário, seis horas da tarde, para tratar de responder os questionamentos e atender as dúvidas que vocês têm sobre qualquer um dos direitos que nós usamos nesse programa. Então, vocês podem usar e abusar daqui do programa, porque esse é um programa para atendê-los exclusivamente. Tanto que eu já vou colocar aí na tela, se você quiser mandar alguma pergunta, nosso diretor já colocou ali, está ali o nosso e-mail, tranquilamente, fácil, e também está o nosso WhatsApp, que também é fácil de entender. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você pode clicar no site da TVE e vai lá onde diz Consumidor ao Vivo, onde diz TVE ao Vivo, aliás, e lá você assiste o programa onde você estiver. E esse programa só está no ar graças à equipe técnica da TVE, que mantém via internet esse programa desde o dia em que nós paramos, eu na minha casa e os advogados, os promotores, os desembargadores, na casa deles ou no escritório deles. Está bem? Então, usem e abusem das nossas perguntas, das perguntas de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Será um programa temático e esse programa vai tratar de um assunto extremamente importante, qual seja, guarda e convivência. E quem vai falar para nós sobre guarda e convivência é o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo ótimo por aqui. Dezembro chegou finalmente, né? Parece que, nem parece que já acabou mais um ano. Pois é mesmo. Que loucura. É impressionante, não é? Barbaridade. O programa acaba no final do ano, sempre, né? Quando a gente fica pensando, pô, vai chegar no final do ano e em seguida já está ali o final do ano. Doutor Pedro, eu tenho umas perguntas aqui, eu misturei junto com umas minhas, que eu também sempre dou os meus pitacos aqui, né? Para que o senhor não fique sozinho aí no programa. E eu gostaria, então, que o senhor começasse o programa, que hoje vai tratar de guarda e convivência, dizendo exatamente para a gente o que é, qual a diferença entre guarda e convivência. Bom, primeiramente, esse é um assunto que me deixa muito alegre em falar, porque a gente sabe a importância de tratar de todas as questões relacionadas às crianças, aos filhos menores. E eu tenho certeza que esse é um tema que muitos dos nossos telespectadores vão se identificar, vão se sentir, talvez, instruídos, orientados em alguns conceitos que o público, o leigo, a pessoa que não é da área jurídica, até não é da área de família, às vezes o advogado, que não é da área de família também, tem algumas ideias erradas com relação à guarda e convivência. Então, eu fico muito feliz em poder trazer esses esclarecimentos. Então, assim, primeiro ponto, o que a gente tem que entender? Qual é o objetivo do Instituto da Guarda e da Convivência? Qual é uma consequência lógica de a gente partir de um pressuposto de que relações terminam? Quando um filho ou um casamento, um homem ou uma mulher, ou hoje em dia duas mulheres ou dois homens, são casados, os dois detêm o pátrio-poder que se chamava, ou o poder parental, sobre os filhos. Ou seja, os dois decidem tudo sobre a vida dos filhos. Que escola vai estudar? Que língua estrangeira vai fazer? Que esporte vai fazer? Como é que vai ser o dia-a-dia e a vida do filho? O que acontece? Tudo isso funciona muito bem até os pais se separarem, se divorciarem ou dissolverem uma união estável. Então, por isso que eu digo que é consequência da dissolução. Passa a ter dois núcleos, um pai de um lado, uma mãe de outro, e o filho ali no meio, que vai ser entre esses dois que não mais tem aquela relação de casal. Então, nesse sentido, surge o Instituto da Guarda para regrar como é que vai se dar a gestão da vida dos filhos. Porque, ao fim e ao cabo, guarda é sinônimo de gestão. A guarda não tem relação nenhuma com o tempo de convivência. Então, a guarda. O que é a guarda? A guarda é o poder decisório e de administração sobre a vida dos filhos. Exatamente os exemplos que eu dei. Onde vai estudar? Que escola vai estudar? Que línguas vai fazer? Em que momento vai começar determinado esporte? Poder este, que se pensarmos numa questão de bom senso, até de saúde, às crianças, deve ser atribuído aos dois pais. Tanto que a guarda está prevista no Código Civil, num capítulo que se chama Da Proteção dos Filhos Menores. Então, a gente sempre tem que ter em mente que guarda e convivência é sempre voltado aos filhos e não aos pais. Embora, na prática, a gente veja que é muito utilizado, infelizmente, essas questões como uma forma de vingança e de afetar o outro. Então, assim, a guarda tem relação com o poder de decisão e a convivência... Eu vou me repetir, porque pode ser complicado para quem não é da área. A convivência não tem relação nenhuma com decisão, mas sim com o tempo que cada pai, mãe, vai ficar com o filho. Então, na guarda que, em regra, a nossa lei estabelece, é a guarda compartilhada, ou seja, os dois decidem sobre a vida dos filhos, essa criança sempre vai ter um lar. O pai e a mãe vão ter o poder decisório sobre a vida dos filhos, mas ela vai ter um lar como um referencial geográfico de residência, que vai ser o da mãe ou do pai, mas os dois vão decidir. Aquele que não tem a residência vai ter o que antigamente era chamado de direito de visitação, e que hoje nós não gostamos mais de chamar de visitação, por quê? Porque pai nem mãe não visita, pai e mãe convive, então a gente chama de convivência. Então, a convivência sempre vai ser fixada em favor daquele com o qual a criança não tem a residência fixada, ainda que possa ficar o mesmo tempo com os dois, 15 dias com um e 15 dias com o outro. Claro, alternadamente, todos esses casos, governo de guarda e convivência, eles sempre vão considerar muito a situação, a particularidade de um ou de outro. Não tem como aplicar uma regra a todos os casos. Depende, varia muito de acordo com a dinâmica de cada família, mas basicamente, diferença entre guarda e convivência. Guarda, poder de decisão, escolhas e gerenciamento da vida dos filhos. Convivência, divisão de tempo, que a criança conviverá com cada um dos pais. Se fala muito hoje, doutor Pedro Dias, em guarda compartilhada. E tem uma telespectadora aqui que perguntou se guarda compartilhada é obrigatória. A guarda compartilhada não é obrigatória, ela é, digamos assim, recomendada. Como eu comentei há pouco, a gente não tem como aplicar o que sugere a lei a todas as situações. Porque cada família tem a sua dinâmica, cada pai tem a sua forma de encarar a paternidade ou a maternidade. Tem pais que não têm interesse. E nisso, a gente, da área de família, a gente gosta de sempre exemplificar para o nosso cliente. Ninguém é obrigado, ninguém pode obrigar o outro a dar afeto, dar carinho. Então, um pai que não quer ser presente, um pai ou uma mãe que não quer ser presente, não tem nada que passar. Então, nesse caso, a guarda não vai ser compartilhada. Vai ser uma guarda unilateral concedida ao genitor, ao pai ou a mãe que quer ficar com a criança, que quer cuidar. Que quer zelar pela criança. Então, esse exemplo, relatado esse exemplo, é para responder a nossa telespectadora que não. Ela não é obrigatória. Ela é recomendada porque é importante para a criação, para o desenvolvimento moral, psicológico, social, afetivo do filho. O convívio e a presença dos dois genitores. Mas, se não for possível, pode ser concedida a guarda unilateral. Tem muita gente que confunde, não é, doutor Pedro? A guarda compartilhada acha que guarda compartilhada é o seguinte, é um dia com um, um dia com outro, um dia com um, um dia com outro. Uma semana com um, uma semana com outra. E, normalmente, não é isso. Realmente, guarda compartilhada não é isso. Não, não tem relação alguma com isso. Como eu disse, tem a ver, tem relação com o poder de administração e gerenciamento da vida. Isso que falavam, que às vezes comentam, a guarda alternada. Que a gente ouve muito os leigos falarem, ou até os clientes que batem a nossa porta. Ah, guarda alternada. Fica 15 dias na casa de um, fica 15 dias na casa do outro. Como eu referi, a questão de tempo com um ou com o outro é convivência. O nosso telespectador tem sempre que lembrar. Guarda é poder de decisão. Tempo é convivência. A guarda alternada, ela existe ainda em alguns outros países. No Brasil, a nossa lei não prevê, embora na prática existam casos. Como é que é a guarda alternada? Fica 15 dias ou uma semana na casa de um, 15 dias ou uma semana na casa do outro. Lembrando que guarda é poder. Qual é o problema da guarda alternada? Se o nível de litígio desses pais é tão grande, for tão grande, aquele que tiver nos primeiros 15 dias pode resolver. Botar a criança no inglês. Eu já dei esse exemplo aqui, inclusive, agora eu estou lembrando. Agora vai para a casa do outro, do pai ou da mãe. Ah, meu filho, como é que foi lá? Eu tenho inglês. Não, não, papai, eu não estou no inglês. Ah, a mamãe me botou no espanhol. Mas como assim? Então, olha o problema que uma guarda alternada, o poder de decisão alternado a cada X dias ou semanas poderia causar. Então, não se usa a guarda alternada, na maioria dos casos, não é muito aplicada essa guarda. Quando é que ela funciona? Ela funciona quando as crianças já estão numa fase de pré-adolescência ou adolescência, que eles já têm um trânsito mais livre entre a casa dos pais e do pai e da mãe, e eles combinam, manifestam uma vontade de ficar na casa de um e ficar na casa do outro. E até em razão de uma idade já mais um pouquinho avançada, já está na pré-adolescência, eles já têm, inclusive, a capacidade de dizer o que querem e não querem fazer. Então, os pais vão, de certa forma, se adaptar a isso. Então, a guarda alternada, embora não tenha previsão legal no nosso sistema, mas que prevê a unilateral e a compartilhada, na prática, ela pode ser concedida, pode ser acordada e concedida para dividir o tempo de convivência, mas não o de poder. Porque a divisão, dessa forma, uma semana um decide, o outro decide, pode gerar esses problemas que eu referi. Um põe numa escola, o outro vai lá e tira e põe na outra. Isso inviabiliza o exercício da administração da vida de um filho, causa até um problema para a própria criança, que está sujeita a essa situação. Doutor Pedro Dias, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu não gostaria de fazer, porque acho que o intervalo é muito importante, mas o assunto é tão importante que a gente até custa cortar. Mas o nosso intervalo é bem rápido e necessário. O nosso intervalo é o VAPT e o VUPT. O senhor toma um golinho d'água, vai e volta. O programa que você está assistindo é Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. E eu estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que está falando sobre a questão da guarda e da convivência. Se você quiser fazer uma pergunta para esse programa, pode mandar um e-mail para esse que está aí na tela, o nosso e-mail, ou então pode mandar uma pergunta para o nosso WhatsApp, que a gente sempre vai responder. Todas as perguntas que chegam a esse programa são respondidas. Doutor Pedro Verde, eu lhe peço desculpas, ou até chamei algumas vezes de Pedro Dias, mas é o hábito que há tanta gente aqui comigo, que às vezes eu me complico um pouco. Mas o doutor Pedro Verde eu não posso esquecer, porque é uma pessoa que tem razões e fundos lá. O pai dele foi meu amigo, é meu amigo, ele morou na Luiz Rossetti, então essas coisas todas são muito boas. Doutor Pedro, eu quero saber o seguinte, A fixação da guarda tem consequências na fixação da pensão alimentícia? Bom, vamos lá. Considerando os esclarecimentos ali que eu já prestei, diferenciando guarda de convivência, a gente pode fazer o seguinte exercício. A guarda tem relação com o poder decisório. E essa pergunta é muito interessante, porque ela é muito importante, porque as pessoas, todas elas falam, aguarda o tempo que vai ficar com cada um, mas na verdade isso é convivência. E a convivência, se ela tem relação, se ela tem, se ela afeta, implica na fixação dos alimentos, com certeza, como é que funciona isso? E por que que ela afeta? Porque vamos pensar assim, eu já referi que a criança, o adolescente, ele tem que ter um referencial de endereço, um endereço, uma residência fixa, ainda que ele fique metade do mês com cada um. Ele vai ter um referencial de residência, que vai ser a casa da mãe ou do pai. O outro, que não é o referencial de residência, que é o que convive, que tem a convivência, ele geralmente é o pagador desses alimentos. Vamos imaginar, geralmente a criança fica com o genitor que ele reside, fim de semana alternados com o outro, mais dois, três pernoites, imaginando um caso que tenha que ser fixado, que não tenha aquele livre trânsito da criança entre os dois pais. Tem casos que eles simplesmente decidem, nós vamos dividir tudo por dois. Mas geralmente, na prática, a criança fica mais na casa de alguém, sempre. Geralmente, hoje em dia, vamos ser realistas, na casa da mãe, é onde ela reside, e ela sai para conviver com o pai na casa do pai. Então, essa mãe, que fica mais tempo com essa criança em casa, ou pai, vai ter mais gasto. E esse gasto, como é que ele se reflete? Na eletricidade, na conta de água, no gás, já falando, numa fase mais de criança já maior, numa TV a cabo, nas compras do super. Então, nesse sentido, a convivência, ela vai afitar no pagamento dos alimentos, sim. Por isso que, geralmente, o que tem a residência, recebe os alimentos do outro que não tem a residência com o filho, para ajudar no custeio daquelas despesas inerentes ao lar. Então, o que a gente vê muitas vezes? Vários casos. A criança mora com a mãe e o pai paga a escola. Dessa forma, equilibra o gasto que a mãe vai ter em casa com a escola que o pai vai pagar por fora. Então, é dessa forma que afeta. Cada caso é um caso. É muito... Tem que levar em consideração para a fixação de pensão alimentícia tanto a necessidade da criança como a capacidade dos pais. Se um ganha muito mais que o outro, é óbvio que esse que ganha mais tem que colaborar de acordo com a sua renda. Não pode pegar um ganha mil, o outro ganha cinco mil, a necessidade da criança é mil, cada um paga quinhentos. Não, cada um vai pagar na proporção da sua renda. O que ganha mil vai pagar cem. O que ganha cinco mil vai pagar... Esqueci se eu falei mil ou quinhentos, mas o que ganha mais vai pagar mais proporcionalmente. Então, é assim que funciona. E dessa forma, a convivência, ela influencia na fixação dos alimentos. O senhor vê a importância desse programa aqui e do assunto que a gente trata. Eu recebi uma série de telefonemas e num deles tem uma senhora que pergunta assim, estou me divorciando e com quem meus filhos irão morar? Meus filhos terão duas casas? É a pergunta que a telespectadora fez, doutor Pedro. Bom, eu divido essa pergunta em duas. Legalmente, eles terão uma residência, um referencial de residência, que vai ser a da mãe ou do pai. Aí eu não estou nem entrando na questão de quem tem melhores condições de ter consigo os filhos para fins de residência. Agora, na prática, sim, na prática, eles podem ter duas casas. Eu não vejo problema nenhum em as crianças hoje em dia numa situação atual que a gente vive de famílias reconstituídas, famílias desconstituídas, reconstituídas. O divórcio é uma realidade. As pessoas se separam, constituem novos lares. As crianças estão cada vez mais acostumadas. Elas seguidamente nos surpreendem com como elas lidam bem com as separações hoje em dia, porque já vêm os colegas que daqui a pouco têm pais e mães separados. Então, não tem problema nenhum ter duas casas. Vai ter dois quartos, vai ter talvez duas mochilas, vai ter brinquedo na casa de um, brinquedo na casa de outro. Isso aí está cada vez mais normal. Então, ainda que a lei e as decisões dos tribunais fixem uma residência como referencial de endereço, digamos assim, praticamente e na prática vão ter duas casas. vão ter duas casas, vão ter dois quartos, vão ter... E... Normalmente, a convivência vai ser normal, a criança vai crescer com saúde, o que importa é a estrutura, o amparo e toda a questão afetiva, emocional e o amor que os pais vão dar a essa criança. Isso é que vai fazer a diferença. E não se vai ter duas casas, mas uma casa... 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 As pessoas têm uma ideia, a criança não pode ficar para cima e para baixo. Doutor Pedro Verde, em que casos pode a convivência com o pai ou com a mãe ser suspensa? Bom, na linha de tudo que eu vinha falando, da importância da participação dos dois, do fato da criança e do adolescente ter uma proteção constitucional e quando se fala em convivência e guarda, são os interesses das crianças que estão sendo resguardados. Da mesma forma, são os interesses das crianças que são resguardados quando um ou outro genitor se mostra inapto para cuidar, conviver com essa criança. Então, quais são os casos em que pode ser suspenso? Se esse genitor mostra que não tem condições afetivas, condições emocionais, que não tem uma estrutura emocional para dar à educação o conforto, o amparo. E aqui eu não falo de conforto material, mas de dar o amparo que aquela criança necessita, o amparo emocional, uma estabilidade emocional. Um pai que esteja, ou uma mãe que esteja numa situação de vulnerabilidade, uma questão daqui a pouco de uma dependência química ou numa situação de alguma doença, ou uma doença psicológica ou psiquiátrica. Em suma, algum pai que não tenha condições, ou mãe, né? Aqui eu falo pai, eu tenho que sempre cuidar para não acharem que eu estou falando pai ou homem. Pai ou mãe, né? Estou falando dos dois. É que a gente tem o vício, a força do hábito. Mas um ou outro que os seus hábitos e essa forma de conduzir a sua vida ou algum problema pontual não se mostre apto em determinado momento a prestar a uma criança ou a uma adolescente o auxílio que ele precisa para seu desenvolvimento. Só que é muito importante a gente frisar que esses casos, eles têm que ser sujeitos à perícia por profissionais especializados da área da psicologia e da assistência social. É temerário que seja suspenso um direito de convivência de um ou de outro sem a realização desse trabalho todo multidisciplinar com profissionais capacitados para avaliarem a condição de um pai ou de uma mãe ficarem com uma criança ou a necessidade de ser suspenso o direito de convivência de um ou de outro. Porque, no fim das contas, a consequência toda deságua na criança. Então, é um trabalho muito delicado que tem que ser feito com muito cuidado essa verificação. As perguntas são feitas aqui de acordo com o que as pessoas vão ouvindo, né, doutor? Então, tem um cidadão aqui que pergunta assim, mesmo com a guarda compartilhada, eu preciso pagar pensão? Precisa, doutor? Precisa, precisa. Como eu referia antes, a guarda, ela é relacionada à questão da decisão, dos poderes de decisão. A pensão, ela vai sempre ser paga ao genitor com quem a criança reside, porque tem o gasto inerente, o gasto presumido que a gente diz da criança, todos aqueles que eu relacionei com o supermercado, com as necessidades farmácia, com os gastos normais inerentes de uma residência. Então, às vezes, o que tem a guarda compartilhada, essa é uma pergunta muito comum. Ah, eu tenho a guarda compartilhada, tenho que pagar, claro, porque a guarda não tem relação nenhuma com o pagamento da pensão. A pensão está relacionada à convivência, ao tempo, e aí vai ser equilibrado, de acordo com o tempo que fica com cada um. sempre fica mais tempo com um. Isso a gente sabe, sempre fica mais tempo com um. E esse aí tem que ter o auxílio material pelo tempo que está arcando com as despesas do filho. Mas, como eu disse, cada caso é um caso, não existe uma regra para todos os casos. Isso aí é, os pais têm que tentar chegar a um acordo, se não chegar, o judiciário vai decidir. Mas a pensão é fixada em absolutamente todos os casos, independente da condição financeira de um ou de outro. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor. Pena que o nosso tempo seja tão curto e a gente não possa falar mais sobre esse assunto que é extremamente importante, guarda e convivência. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. As portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Eu agradeço. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde. Eu vou fazer mais, eu vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti